Passa aqui o som pra mim, enquanto o sol tá limpo o furigo Ah Rita, basta desamada Basta ainda pra me dar pra cá Ah Rita, não me desce Basta Rita, tô devagar Baqueiro e mordeiro Eita amoresta, bota no som pra tu ver Desculpa eu dizer, mas tua raba tá mó gostosa Desculpa eu falar, mas tua raba tá mó gostosa Aproveita e joga, cê tá com vontade Joga essa rabida no grupo de Whatsapp Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Whatsapp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O Manu do bar, ele que é sacanagem Os irmão da firma, eles que é sacanagem Pode vim, vem com a piranha Se joga na sucessária Pode vim, vem com a piranha Se joga na sucessária Pode vim, vem com a piranha Se joga na sucessária Pode vim, vem com a piranha Se joga na sucessária Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe Agora dá uma mureca, viu? Aquele poder Oh, isso é bondido, um gato preto Vai, Rafa, de White, eu só não falo depois Eu tô com vontade, eu tô com vontade Lundice Bias Desculpa eu dizer, mas tua raba tá mó gostosa Desculpa eu falar, mas tua raba tá mó gostosa Aproveita e joga, cê tá com vontade Joga essa rabida no grupo de Whatsapp Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas as piranha no grupo do Whatsapp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O Manu do Bar, ele que é sacanagem Os irmão da firma, eles que é sacanagem Pode vim, vem com a piranha Se joga na sucessária Pode vim, vem com a piranha Se joga na sucessária Pode vim, vem com a piranha Se joga na sucessária Pode vim, vem com a piranha Se joga na sucessária É o nome, né? A gente Calma aí, Marquimoto Que o bonde do gato preto chegou Ha, 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 ha 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 ha